Vamos lá, padeiristas! Retornando aqui, pô, quantas histórias lindas do repolho, hein? Vamos, pô, aprendizado puro. Vamos fazer a live também, cada dia mais. E vamos lá, vamos voltar aí, aguardando só ele aparecer aí de novo pra gente dar continuidade à live. Sejam todos bem-vindos aí novamente à nossa live aqui. Deixa eu até colocar aqui. Ellen, seja bem-vinda. Você viu aí quanta história, hein, Ellen? Aprendizado que não acaba mais. Vamos ver aqui que eu vou chamar o repolho aqui de novo pra gente continuar o papo. Deixa eu mandar aqui um replay pra ele aqui. Marcelo Carvalho, seja bem-vindo! Caio Oba! Seria Caio Oba ou Caio Oba? Muito bom! Tamo aí. Vamos ver se ele já volta aqui. Se ele entendeu o recado, que a gente ia voltar. Se ele achou que ia só cair. Já voltei aqui rapidão. Tô mandando aqui pra ele pra gente continuar o bate-papo aí. Vamos que vamos. Percussão é vida, né? A gente vai aprender com todo mundo aí a cada dia. Só a galera que tá chegando. Rosângela, seja bem-vinda também. Quem quiser enviar vídeos aí pro pandeiro etc, é só mandar. Direct ou no e-mail. Vinícius Lopes, meu parceiro Luciana. André, play! Aí! Tamo chamando aqui, aguardando o Repolho voltar. Givaldo Santos Repolho. Isso aí, N... Play! Tamo chamando aqui. Muito foda a live. Muito legal mesmo. Muita história, né? Que agradeço. Xavier Percussão voltando aí na área. Eu nem... Galera, o negócio só passou. E a gente vai mandar... Ruane! Seja bem-vinda! Foi mesmo, Xavier. Foi bom pra caramba. Essa primeira parte aí. Vamos ver aqui. Eu não sei se ele foi tomar uma água. Se ele entendeu que a gente ia voltar. Vamos ver aqui. Se ele não apareceu, eu tô mandando os... Os convites pra ele aqui novamente. Repolho. Vamos ver se ele... Se ele visualiza lá. E a gente já manda bronca. Ou se na cabeça dele já... Já ficou aquela primeira parte que cortou a... Cortou a última... A última história lá, né? Valeu, Ruane! Vamos junto aí, né? Chegou o grande repolho. Chama ele aqui pro... Opa, apertei errado aqui. Chama o repolho aqui para o bate-papo. E aí? Bom, eu te falei, cara. O cara é pernambucano. Eu sou pernambucano. E pernambucano a gente sai falando pelas tabelas. Poxa, mas então, cara... A hora passou, nem vi. Só história boa, pô. Então, continuando o negócio da Débora, pro meu amigo aí que perguntou. Então, a Débora foi muito importante, cara. Porque foi uma experiência fantástica também, assim, dentro da minha trajetória como percussionista. Porque foi um momento muito importante de ter ido gravar em Nova York, sabe? Eu fiquei lá quase... Fiquei de setembro. Aí eu viajei em 1990, quando eu voltei lá do trabalho com o João, com o João Bosco. Aí depois eu voltei em setembro, nesse mesmo ano, em 1990. Aí eu fiquei de setembro até finalzinho de novembro lá. E esse período foi pra gravar. E foi importante. Foi muito bem recebido. Só tinha eu de brasileiro. A gig... A gig... Era uma gig em pop, rock. Então, os músicos tudo escolhidos a dele pela Sony Music, né? Porque o empresário dele... O empresário dela é chamado David Wolf. Que ficou um grande amigo meu, assim, um americano. O cara foi empresário da Cyndi Lopper. O cara que descobriu o Cyndi Lopper. Então, ele era um cara, assim, já reconhecido no rock e no pop. Então, ele estava acostumado, interessante. Porque eu não... Quando eu falo assim, não é questão... Porque eu ainda acho que eu tenho muita coisa a aprender. E eu nunca tive segurança com nada. Eu já toquei em vários lugares. E quando eu tenho oportunidade, eu chamo pra dar canja. Ele fica aí... Eu não tenho nada, entendeu? Eu sigo o que eu faço o que eu sei fazer, entendeu? Eu não fico me preocupando porque o Giovanni Hidalgo tá ali tocando. Ou tá ali, entendeu? Não, não tem... Entendeu? Cada um... Apesar que até... Depois tem uma história com o Giovanni Hidalgo interessante lá em Porto Rico. Quando eu estive em Porto Rico com o Gil. Já é outra história. Aí... Que massa. Isso lá atrás. O Giovanni Hidalgo antes de ser descoberto pelo Disguileste. Depois, quando o Disguileste vai para os Estados Unidos, o Disguileste lança ele. Aí Michel Camilo. Aí, pô... Michel Camilo, pianista. O cara ali se explodir realmente é fantástico, né? Um grande percussionista. Um grande congueiro. Tem uma técnica fantástica. Entendeu? Uma técnica portuíquenha. Que é uma coisa... É um pouco diferente da cubana. Que é a minha mais... A minha pegada, assim. A minha pegada é mais pro lado cubano, assim. Mas a gente tem que aprender de tudo um pouco. A gente tem que estar ligado em tudo. Eu sou um cara ligado em tudo. Entendeu? O Papa Mama, essas coisas todas. Mas eu procuro... E pelo... Eu vi de uma forma de... Como eu não tive muito, assim, negócio de aula, de ter... Como eu te hoje em dia essas possibilidades. O cara aí no YouTube aprendia a tocar conga, tá lá. Videoaula. Tem a minha videoaula. Tem videoaula. Uma porrada de gente que tá dando videoaula. Tem videoaula pra tudo. Aquela época a gente tinha que vir o vinil. Então eu tinha que tirar levadas numa cadeira lá de casa. Botava duas cadeiras de compensado pra tirar levadas do Armando Peraça, entendeu? De Guarrira, aqueles negócios. E daí foi desenvolvendo a própria técnica, né? Então esse lance com a Débora foi fantástico por isso. Porque aí eu cheguei lá, além de ser bem recebido, tava no meio dos americanos sem falar meu inglês aqui, meu inglês capenga, né? Meu ginásio capenga, né? Bicho, eu tô... Mas com música a gente se entende. Aí eu consegui me entender esse meu jeito. Aí daqui a pouco os caras barradão aí me conhecerem. Pá, molecada. Tudo galera de rock. Os caras tudo porra. Até o Tecladista que gravou com a gente que fez a pré-produção da Débora Banda, aquele primeiro disco que tem decadência, a beca é elegância, decadência. Uou, 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 uou. Que ela fez essa versão. Brasil, mostra a tua cara. Eu gravei esse disco todo. Botei percussão, mas você vê. Aí é que tá a jogada que eu vou chegar lá pra vocês sobre a coisa do... da questão do percussionista. Como saber se colocar na situação e se impor. Porque senão os caras ficam grilados. Porque lá o americano, ele quando quer uma percussão, por exemplo, por isso que eles usam muito o latino, se deu bem, se enquadrou bem o cubano, o porto riquês, principalmente, grava muito com Madonna, com tudo percurso pelo porto riquês. Porque os caras até muito mais é colônia americana, tá mais... Então eles aderem àquela situação, porque é uma coisa do econômico, a coisa da respiração e você não pode ser 100% brasileiro. Se você for 100% brasileiro na tua linguagem, os caras vão achar que tá muito tribal, que tá muito colônia. Porque a música é pop, então você tem que trabalhar... A conga tem que ser com a visão pop. Você vai botar o samba ali, o samba tem que estar visando com a visão pop. Os elementos, ele tem que estar ali, mas você tem que dar a intenção dele. Você não precisa estar batucado a geral da mangueira ali, a bateria inteira da mangueira na Império Serrano. Mas você bota lá só um negócio... Porque a música pop tem esses detalhes, quer dizer, a gente tem que segurar as células. Por exemplo, a gente pode pegar uma célula de um alujá, mas você não vai meter o alujá inteiro, você só vai meter uma parte daquela célula, tá entendendo? Então, isso foi muito bom pra mim ter gravado o disco da Débora lá, essa experiência, por isso ter gravado com os americanos, porque os caras são muito rígidos, tudo correto, a maioria dos caras lêem e tal. E eu, como autoridade, hoje em dia eu conheço alguma coisa, porque eu corro atrás, eu corro atrás dos meus conhecimentos. A minha faculdade toda foi na estrada, hoje em dia eu já estou fazendo pós-doutorado, mas continuando na estrada, buscando elementos novos, trabalhando com a juventude, com as linguagens novas, buscando mesmo, sempre buscando conhecimento. E aí, eu gravando lá, foi fantástico, por isso que aí, essa integração de eu poder passar, porque ela queria que eu desse essa cara do Brasil nas músicas, mas era um pop, eu não podia chegar. Então, eu botei o triângulo lá, tem uma jogada lá que teve, já meio popado, mas ensinando assim, meio como fosse, aí eu já botei o triângulo, porque o americano ele usa o termo, como se fosse, eles não conseguem tocar o nó, galangatum, galangatum, galangatum. então, eu botando isso de uma linguagem, mas você não precisa ter o triângulo de pau de serra, tá entendendo aqui do triângulo, aí você já vai com aquele negócio mais suavezinho, aí você bota só de quatro em quatro, os caras, aí ficou, já deu, já tá ali, o Nordeste já tá ali, então, os caras não diziam, não, tem que ser um pouquinho menos, porque aí, eu fui trabalhando, então, esse disco foi fantástico, assim, esse disco é mais, se tiver oportunidade, quem tiver oportunidade de ouvir, muito bacana, tem a participação do Osvaldinho do acordeão, maravilhoso, estava lá na época lá, fazendo show com a Elba Ramalho, foi quando eu toquei com a Elba nessa época lá, porque eu tava lá, aí a Elba ia fazer show lá, e o Firmino não pôde ir, que é o percussionista dela, o grande Firmino, meu amigão, abração, Firmino, super percussionista aí, conterrâneo também, nordestino, e aí eu terminei atacando no show da Elba lá, no Blue Note, foi como toquei a primeira vez no Blue Note, com o show da Elba, e eu tava gravando essa frase, gravando com a Débora, estuda, ensaio, e foi um mês só de ensaios, com a banda, de legroove, de levada, de pré-produção, o tecladista, que eu esqueço o nome dele agora, que fazia a pré-produção, ele tá no disco do Steve Vai, cara, do Steve Vai, guitarrista, Steve Vai, guitarrista, aquele primeiro disco do Steve Vai que eu gosto pra caramba, que eu tenho até o disco de 1990, que ele tá na capa, no vinil, todo assim, estiloso, sabe, que eu gosto dessa coisa, o cara é o músico, o cara é o artista, sabe, pra mim, música é artista, entendeu, porque no Brasil eu devo ter mania de tratar a música assim, como se fosse um empregado no músico, não, música é artista, então a gente é artista, a gente tem que pensar assim, tá entendendo? Verdade. se você vai tocar, se eu tô tocando pra tal cantor, eu tô tocando pra aquele cantor, se o cara atravessar, eu atravesso com ele, se ele sabe, se ele correr, eu vou correr com ele no andamento, eu não vou segurando só porque eu tô no clique, foda-se o clique, eu vou pro cantor, tá entendendo? porque eu tô tocando com o cara, eu tô ali, entendeu, mas você tem o artista com o tempo que você faz arte, você tá fazendo arte, não quer dizer, só o artista, só o cara que tá lá na frente e tá cantando, ou tá vendendo, não, lá fora o músico é considerado artista. Pô, bacana, o Bull tá até falando aqui, repolho, estou conhecendo você aqui na live, mas que experiência incrível, e história, para a minha pessoa, você é uma pessoa que é inexplicável, esse é o recolho. É luta, meu velho, é luta, é luta, eu vim de luta, muita luta, meu velho. Pode falar, pode falar. Você tá falando da questão das suas pesquisas aí, igual você toca percussão geral, você faz de tudo, não é de, de tudo um pouco assim que eu digo na percussão, vai nas congas e tal, no pandeiro aqui, que a gente conversa um pouco mais de pandeiro, você também chegou a estudar o pandeiro, fazer umas levadas. Vou chegar aí agora. Então, a experiência da Débora foi essa, foi fantástico eu gravar esse disco lá, de trabalhar com os americanos, de fazer um disco, gravar um disco próprio lá fora, com super exigência, aquela coisa toda, e que o grande lance, cara, que isso me deu mais, eu fiquei muito assim, lisonjeado, assim, porque o David Wolff, que é o produtor, que era da Sony Music, que produziu todo o trabalho da Débora, ele tava acostumado sempre a gravar com o nosso querido Paulinho da Costa, cara, que o, porra, tem o maior dimensão, que é uma referência de percussionista de estúdio. Pra mim, a referência do Paulinho, essa coisa do estúdio, da economia, da colocação, do bom gosto, de colocar as coisas de sequência, e ele, por isso que ele se tornou o cara que grava tudo, desde Michael Jackson, a todo mundo lá em Los Angeles, porque ele se enquadrou a essa coisa, ele é carioca, daqui do samba, pá, trigo de pandeiro, pá, vem dessa coisa do samba, Sérgio Menos, do caramba, mas o cara entrou, sabe, dedicou lá a situação lá de gravar só, entendeu? minucioso, e que é isso que os caras dele, e aí fora, quando é um jazz, aí vai lá pro jazz outra coisa, aí o cara bota lá, bota a cuica dele, bota o negócio dele, e aí foi, esse trabalho foi muito importante por isso, essa minha fase com a D, depois veio o show, veio o segundo disco, que eu gravei unicamente, que é a música minha, ela entrou de parceira na letra, e depois o disco foi lançado, foi tema da novela Indomada, que foi sucesso nas rádios, na novela da Globo, isso foi bom pra mim, porque me salvou também, porque o autor, a gente nessa música, a gente tá correndo atrás, já é uma família longa, eu tenho um pai, sou pai de seis filhas, de nove netos, de três casamentos, eu tô agora no quarto, na quarta história, e agora tô quietando, tô ficando mais quietinho, tô quietinho, porque é muita mulher na minha cabeça, seis filhas, nove netos, pô, então é isso, agora a minha ligação, agora eu vou chegar na tua história, sobre o pandeiro, pois é, o pandeiro, é um instrumento, esse instrumento, na verdade, ele só vai fazer, ele só vai fazer parte da minha, a minha trajetória de percussionista, a partir do momento que eu chego no Rio, por incrível que pareça, porque pra gente, o pandeiro lá, eu ando na minha, na minha comunidade, tem duas escolas de samba fantásticas, que a minha é Gigante São José, que é da minha comunidade, é uma puta escola de samba que tinha lá grande, que desfila todo ano, tem Gigante São José e Estudante de São José, da minha época, talvez agora tenha até outro, como também tem uma opção de maracatu, de nação de maracatu diferente, os que eu tinha na minha época eram os tradicionais, agora tem uma opção de maracatu, cheio de maracatu, de nações novas de maracatu, todo mundo fazendo maracatu, ótimo, a gente chegou lá, então, eu fui, aí como eu era no carnaval, eu já era envolvido com essa coisa de batucada, porque lá a gente tinha aquelas batucadas, nego sair com trombone, nego sair na rua, batucando assim, e quando eu era criança, eu já fazia aquelas troças que eu te falei, e essas troças, eu terminava indo para esse lado, da batucada, por causa da escola de samba, mesmo que com a influência, claro, do Rio de Janeiro, porque essa coisa da escola de samba, tudo nasce no Rio de Janeiro, depois vai se expandindo, como eu te falei, é a Babilônia, é o novo Egito, tudo vem para aqui, daqui, agora é São Paulo também, São Paulo agora está lá, chega nego lá, não sei de onde, aí mistura as músicas, vai misturando, Rio de Janeiro era assim, então, aí, aí eu fazia essas troças já com a Laúcia, botava um amigo meu, um garoto lá, escolhia um lá, a gente fazia as nossas máscaras, que era, que eu fazia, a gente já brincava porque isso, o carnaval para a gente é um acontecimento, hoje em dia ainda é, o São João é um acontecimento para a gente no Nordeste, nessas épocas, então, começa já, quando chega 15 dias antes, um mês antes, o nego já está começando a ficar eufórico, e naquela época era melhor ainda, porque não é como agora, é na época de curso, nego de melamela, de nego de dar banho no outro, e pá, de a gente sair assim, eu saí com minha turma assim, de 10 assim, cada um com sua lança, com sua lança de água assim, para atacar, para atacar outra galera assim, do lado da vizinhança, tudo de jato d'água, sacou? Guerra de jato d'água, e aí, antes disso, umas garotas, eu já fazia as minhas batucadinhas, porque aí meu pai, como ele era caminhoneiro, ele sobrava muito negócio de pneu, de cama de ar, e borracha lá em casa, os pneus, a gente, eu cheguei a uma época que comecei a fazer minhas sandálias de pneu, que virou moda uma época, uma sandálias de pneu, que a gente cortava a coisa do pneu, e fazia uma sandália, aquele sandalhão assim, para ir para o baile black, negócio de black, na época do black power, e aí, as câmaras de ar, quando eu era garoto, eu pegava essas câmaras de ar, e começava, no lugar de botar couro, eu botava as câmaras de ar, porque geralmente tem muito, a maioria dos percussões, isso que vem de tambor, que vem de raiz, de nascença, começa assim, batendo em lata, batendo em garfo, em casa, nos pratos, como eu e tal, muitos começaram assim, Robertinho Silva, todo mundo começou, sempre essas coisas da lata, por isso que depois, foi resgatado, batuque da lata, não sei o que, porque tudo começa com a lata, aí, eu botava as peles ali, e dali eu fazia minhas troças, minhas batucadas, aí quando eu já estava naquela fase já, futebol, que eu gostei muito, jogar bola, jogava bola para caramba, e tal, lateral direito, sempre fui lateral direito, nunca abri mão da minha posição, no time, tanto no futebol de salão, como no futebol de campo, jogava campeonato, eu era, era, eu era invocado, mas aí, a música foi mais forte, mas eu era um lateral, focadinho, enjoadinho, baixo, pequeno assim, enjoadinho, e jogava bola, até hoje eu gosto de jogar bola, só que, aí, tinha uma, dentro desse meu time de futebol, chamado Jurek, que vai, porque eu estou falando isso, porque o meu próximo livro, que eu acabei de escrever, já vem, a escrita é a minha autobiografia, que vai ser lançada em breve, eu conto toda essa minha história, então hoje eu estou até, estou até falando um pouco, dessa, desses acontecimentos, que vão ter vários no meu livro, as pessoas vão poder, conhecer muitos fatos, muitas coisas da minha vida, histórias fantásticas, mas também desencontros, encontros, desencontros, porque nem tudo é flores, na vida da pessoa, na vida de um guerreiro, nem tudo, um guerreiro é guerreiro, a gente é guerreiro, se você é guerreiro, o guerreiro não vive de flores não, guerreiro é guerreiro, o tempo inteiro é correr na tarde de conquista, e tem que ir, e pinta as pedras no caminho, pinta as pedras, pinta os empecilhos, pinta os negócios, tu tem que de vez em quando assim, chegar com o tambor, aí tu vence com o tambor, depois que tu chega e, pinta, pinta, já começa a te ver diferente, tá entendendo? Porque se tu chegar assim, o cara já começa a desconfiar, tu já vira suspeito, eu sempre falo com essa molecada nova, nos workshops, é postura, e aí, o negócio do samba, vou chegar lá no pandeiro, aí a gente montou uma brincadeira, sempre tinha, estou no carnaval, a gente fazia a nossa batucada, e nessa batucada, a gente não tinha, era surdo, caixa, tarol, repnique, tamborim, e eu sempre, eu sempre ficava, já, como o negro já me botava para reserir as paradas, porque eu já tinha aquela rosa já, da música ali, meus amigos ficam lá, tudo lá, o negócio de estar tudo casado, aposentado, eu vou lá, está tudo velho, tudo, entendeu? Tem uns que já foram, um negócio de muita birita, entendeu? Lá o nego bebe pra caramba, mas tem uns que estão lá, eu vou, eu vou e visito todos eles, eu vou lá nos barras, todos, eu chego lá, e os caras, oi, é folho, porra, velho, eu digo, e aí, meu irmão, como é que é, meu irmão? Entendeu, mas eu vou, visitar esse pessoal todo, eu não quero saber, lá nos buracos, do lado do meu bairro, e minha mãe, minha família fala, Givaldo, meu nome é Givaldo, né? Givaldo, cuidado, que aqui não está muito fácil, não, não vai andar com esses anéis, eu diria, porque é isso, meu amigo, não é possível. Aí daí surgiu, mas o pandeiro nunca estava assim, aí, porque a gente, eu tinha o pandeiro lá, mas a referência para mim do pandeiro em Recife, era quando eu ia no centro da cidade, que vi os emboladores, é os emboladores, é o pandeiro dos emboladores lá tocando, papapá, papapá, a gente ia fazer compra ali no centro, no comércio, aí eu cheio de embolador ali, berigidim, balangadangadangadim, era aquilo, e não raramente você vê, não tinha a própria galera em si, não tinha, entendeu? A gente fala, mas ainda não tinha, porque você vê, no próprio regional, não existe, o próprio regional é zabumba, é surdil de corte, na banda de pífalo, que são as bandas chamadas, banda de pau e corda, banda de cabaçal, não existe, o pandeiro, o pandeiro foi entrando depois, depois entra na embolada, ele foi entrar na coisa de coco, a partir da selma, foi vir mais à tona, a partir da selma do coco, que aí o filho da selma trocava aquele pandeiro, que é quase, quase indo para o Partido Alto, mas não para o Partido Alto, porque tudo vem desse batuque, que vem da chula, que nasce na Bahia, que é tudo rural, não é conca com o baiano, dessa chula vem para o Rio de Janeiro, através de Tia Seata, aí aqui lá na Praça Onze, no que era o quilombo ali no asfalto, antes de chegar, meio que subia a Pedra do Sal, dali é que surgiu, aí a chula chega ali, as improvisações, e vira o Partido Alto, Carioca, está entendendo? Mas isso vem a partir de lá, através da chegada da... Então lá, a gente não tinha isso. Aí eu sempre gostei de tamborim, de caixa, de surdo, toquei muito na noite lá em Basinho, em Recife, em Olinda, aí eu tocava surdo, aí eu já tocava surdo sentado, fazendo do surdo uma bateria, tocando aquela coisa de baqueta do surdo no meio e no aro, para fazer música. Então o surdo sempre foi uma coisa assim. Aí o pandeiro só foi chegar para mim, quando depois que eu comecei a tocar com o Gil. Mesmo assim, devagar, devagar, mas eu senti a necessidade de buscar ele, porque eu comecei a ouvir, ah, mas Pernambuco não tem samba não, Pernambucano não toca samba não. Comecei a ouvir uns neguinhos, uns papinhos, sabe? Titi, eu estava chegando assim, tocando sem camisa, já com a coisa cênica, que não tinha isso, né? Percursa tocando em pé, já com movimento. Aí eu cheguei lá, esse foi uma coisa que me deu um diferencial. Mas isso eu sofri por isso, porque vem a escrita, ah, o cara só dança, o cara é bailarino, o cara diz a performance. Então eu tive que mostrar que não era só a performance, porque isso é natural em mim, não é forçado. Isso é uma coisa minha. Infelizmente, nem todo mundo tem isso. Eu tenho um gato que se chama carisma. Carisma. Músico, o cara pode entrar na escola, na UniRio, de nada contra, o cara estudar. Mas o cara pode se decidir, ele quer estudar isso, ele vai lá, ele estuda música, mas ele pode aprender, que é matemática. Mas o carisma, o talento, ele não vai aprender. Ele vai tocar pra caralho. Tu vê o show do cara, o cara tocando, cheio de técnica pra caralho, mas aí tu chega um cara que não tem tanto, o cara dá duas notas, tu se arrepia. E aí? Verdade. Então, aí o pandeiro chega, porque aí o Gil começou, a gente começou a trabalhar no negócio, aí tem a Maracatu Atome, aí tem, começou a surgir um negócio, mas não aquele samba, o samba do Gil, já vem uma coisa misturando, aí na segunda parte, pra dar aquele pente, aí vem calbel, timbales, porque essa é a minha referência. São congas, timbales, bongô, instrumentos de tambor, entendeu? Aí vai chegando os instrumentos de complemento que sempre já teve na minha cabeça. Porque eu, como eu falei, eu vim da, a minha essência percussiva vem do Ilú, que é o nosso tambor sagrado, depois vem a Zabumba dentro do regional, que também não era, era uma coisa que só, eu só curtia, a gente só brincava aqui no São João, porque durante, fora do São João, minha cabeça já estava em outra, porque eu já estava naquela fase já, chegando nos anos 70, James Brown, Tom Tornado, Tim Maia, Black Mill chegando, Samba Rock, pá, ao mesmo tempo, Jacos do Pandeiro, Tio Nordestino, Luiz Gonzaga, aquela, e as flores, a raiz, daí foi para o quê? Para o Bongô, aí depois do Bongô, veio as Congas, por causa do baile, 77, 78, veio as Congas, aí quando eu vim para o Rio de Janeiro, já cheguei com o Pazão de Conga, o Bongô, aí já era a minha onda ali, mas aí tinha o Triângulo, o Triângulo Unido estava tudo certo, entendeu? Os Gansais, o Caracachal, essas coisas, os efeitos, aí o Pandeiro veio do Gil, aí o Gil, comecei, aí foi quando eu comecei a me dedicar, a tentar buscar o negócio, que eu comecei a dizer, ah, mas, pô, pernambucano, eu não toco a samba, não, pernambucano, até o nego brincava, até lá na própria banda mesmo, o nego tirava a vontade, foi quando eu comecei a ficar, pegando a manha, pegando a manha, tenho o meu sotaque, eu não tenho nenhuma pretensão, sabe, não instrumento que eu digo, eu não sou especialista em pandeiro, mas aí, ao tempo, ao decorrer do tempo, a gente vai se dedicando, vai estudando, foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, e daí, começou a surgir outros grupos, mas, até aí, ainda não estava, não tinha necessidade, tanto de usar, aí, ele foi bater, mas aí, eu vim trabalhando ele, trabalhando, 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 e depois, quando eu acabei de trabalhar, aí surgiu, aí, depois de toda essa galera, depois do Gil, depois de tudo, surgiu o Moraes Mori, o Pepeu Gomes, também, mas o Pepeu, ao mesmo tempo, não tinha, mas tinha, aí o Pepeu já comecei, porque já tinha o Chorinho, já tinha o Momento Novo Baiano, sabe, aí, e o Gil, aí, mas o Gil não tinha uma ligação, essas batidas que você falou aí, só cortando rapidinho, que você falou que era meio diferente, com o Gil, você fazia, é uma levada tradicional, ou você fazia diferente, e você voltou a caber um pouco? tem aquilo aqui, é normal, quandoifa, bababababababa, bababababababapapapapapapapapapapapapa, saudada, e ei, don, 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 não, entendeu? Tem a gente que pode a gente ir lá Entendeu como é que é Porque eu terminei desenvolvendo o lance meu É uma coisa Baseada na técnica Tradicional O dedão Então Eu fui desenvolvente pra poder Aquela coisa, como a gente sobrevive da música A gente tem que ter Elementos, você tem que abrir o teu leque Como eu falei, não dá pra você especializar Só no negócio, porque vai chegar Então você tem que tudo bem Você tem que ter um instrumento de cabeceira Aquele que você De cabeceira da cama Pra mim é aqui Isso aqui pra mim Então Daqui pra mim Eu posso tocar desde o jazz Ao boi bombado parentil, eu toco com ela Por isso que ela é universal Só com ela você pode Tocar tudo Tocar o ritmo de candomblé Ritmo sagrado Tudo com ela Só que você quando tocar com ela Você vai desenvolver elementos diferentes do atabaque Porque você tá usando Você tá usando o rumo pilê aqui Como se fosse Pensando no atabaque Grave, médio e agudo Rumo pilê Só que você não tem três tocando É um só Aí é que tá a parada dos abafamentos Da melodia Então ele foi Até chegar no Moraes Quando chegou o passo pelo Pepeu E depois vinha o Pepeu e o Moraes Que tá muito ligado aos nós baianos Que usou muito A onda do pandeiro Era muito Era bastante usado Porque eles misturavam Muita coisa do samba Aquele samba da Bahia E tal Principalmente Ele tinha essa coisa Muito da chula Que é toda sincopada E aí Aí Moreira então Foram quase 20 anos Então com Moreira então Aí foi que eu comecei Cada vez mais Aí daqui a pouco Começou a surgir essa coisa Da nossa cultura Começar a emigrar Pro Rio de Novo Com essa nova geração Do forró universitário Aí começou Começou a querer se dedicar A aprender a tocar Coco no pandeiro Entendeu? Tocar embolada no pandeiro Aí isso começou A trazer a influência E além disso Teve Daí as coisas Aí eu também digo Pô Naturalmente eu já tinha isso Só que agora eu estou Cada vez mais Eu digo Eu não sou Eu faço uma coisa assim É Já gravei Gravo Estou cansado de gravar A coisa de pandeiro Entendeu? Gravo Várias coisas Já gravei No meu disco Eu faço muita fusão No meu disco Samba com funk No meu disco Tem sempre essa onda E eu sempre boto ali O pandeiro acentuando em quatro Porque tem uma jogada no funk Você tem que ter cuidado Porque você não fica acentuando Dois por quatro Pra poder ele dar certo No reggae O reggae são dois por quatro Então ele dá certo Eu até postei já a coisa tocando no dub Eu já botei pandeiro em dub Eu gosto de fazer essas coisas Que negra não imagina Como é que pode entrar um negócio ali E você colocá-lo e o samba No dub No roots Tá entendendo? Sim Aí você vai em busca de quê? Você vai pro roots Você vai em busca no samba canção Que é tudo dois por quatro Mas aí se você for pensar Aí você começa Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, entendeu? Tipo Que é assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu tô tocando ele Não sentando dois por quatro Um, dois, um, dois Porque tudo O americano terminou de desenvolver Esse negócio de compasso quaternário Porque antes era tudo dois por quatro Três por quatro Né? Baião, dois por quatro Reggae, dois por quatro Dias, dois por quatro Então depois surgiu esse compasso Quatro por quatro Então o pandeiro foi isso Então o Moreira foi o que foi Mais importante pra mim Com a minha ligação com o pandeiro De desenvolver Mas eu não Eu não sou atrevido A hora quando aparece Um momento assim Como já aconteceu com o Moreira Eu tô ali E o Moreira Aí vai o negócio Agora, claro Eu não sou O Suzano Tocando pandeiro Não sou O Leonardo Tocando pandeiro Porque a importância do Suzano Cara, eu sou um cara assim Que reconhece as coisas, sabe? Por isso que eu digo Eu sou um cara que eu não tenho Eu não tenho grilo com nada Eu sou um cara que reconhece O que é bem feito O que é bom Sabe? Eu não tenho grilo Eu não tenho esse negócio Que tá com Ah, porque fulano Eu não tenho essa Sabe? Eu sei que isso existe Nesse meio da gente Existe Existe Hipocrisia Existe Existe uma opção de coisas Que eu fico até Sabe? Porque as pessoas ficam Muito assim Minuciosa Uma coisa Grilada Sabe? Não tem que existir isso, velho Não tem ninguém melhor Que ninguém Verdade O que O portanto O que O que diferencia Na verdade É Cada um tem seu diferencial Cada um tem seu diferencial Você Tá entendendo? Agora Tem suas importâncias Como no caso A importância Que eu acho Do Suzano Que ele vem nessa coisa Do pandeiro Já contemporâneo Mudando um pouco A mecânica Da acentuação Sabe? Trazendo o pandeiro Como se fosse um resgate Do instrumento Porque o instrumento Sempre teve Eu fui amigo Do melhor pandeirista Do Brasil Que é o Carlinhos O pandeiro de ouro Eu conheci o Carlinhos O pandeiro de ouro Eu fiquei junto Eu era amigo Do Carlinhos O pandeiro de ouro Na farm da Moedo Na Alberto de Campos Quando eu fui tocar Com o Robertinho de Recife E Carlinhos Pariu o dinheiro Assim Hoje em dia Eu moro nos Estados Unidos O homem é um pandeiro 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 de nada Aquele pandeiro De fórmica É O cara O cara viajava Muito Entendeu? E os caras Passavam pandeiro De um pro outro Passavam nos três Uma coisa louca Nós temos Nós temos O mestre Jorginho Jorginho Do pandeiro Que é o É o ídolo É o mestre Do Suzano De várias pessoas Do Chorinho Sabe? Uma vez Eu fiz um show Com Fui fazer um negócio Eu me lembro Foi uma festa Que teve Eu terminei Tendo o show Do flautista Faleceu O velho O grande mestre Do flautista Que o Jorginho Tocava com ele Pô meu Deus Eu não vi o nome dele Ah A hora que a gente tem Que lembrar É Deu um branco agora Mas ele é Famos Esse flautista E aí O Jorginho Eu conheci o Jorginho Falei Fantástico Entendeu? Aquela A coisa do Jorginho Entendeu? Então Eu achei interessante Essa coisa Do Do Essa renovação Que o Suzano Deu Assim Das Das possibilidades Que o pandeiro Que ele pode mostrar Que o pandeiro pode Que tem possibilidade Agora É um instrumento delicado É um instrumento Que você tem Que se dedicar Ele O Guilma Tá lembrando É o Altamiro Não O autista É o Altamiro É o Altamiro Valeu Guilma Valeu Valeu Guilma Isso aí mesmo Grande Aí foi quando Eu fui fazer um negócio Uma apresentação No lugar Que eles tocaram também E aí foi Que o Silvio Altamiro Uma pessoa fantástica Um cara espiritual E o Jorginho Também Um cara muito espiritual Muito gentilíssimo Porra O cara Era fantástico O Repolho O Bu Tá perguntando Aqui Eu acho Que você até Falou Não sei se ele Pegou na hora Aqui Sobre a questão Do seu aprendizado Meu Deus Deixa eu ver Repolho Você foi formando Sua carreira musical Formalmente Ou academicamente Então Como eu falei Eu sou formalmente Eu sou autodidata Autodidata Eu não tive oportunidade Eu nunca botei Em Recife Tem um dos melhores Conservatórios De música Considerado No Brasil Nos estados do Brasil O conservatório de música Eu nunca botei o pé Naquele conservatório Nem podia chegar perto Pô A minha condição Não dava Então Como eu falei Minha música Vem dos quintais Vem do tambor Vem de acordar Dormindo E ouvir o som Dos tambores No vento Assim Dos ilus Porque lá tem muito terreiro Sabe Vem de ouvir disco Pra caramba De ouvir música latina Lá em casa De ouvir De ouvir É meu pai Ouvindo o Frank Sinata Ouvindo o Calbi Peixoto Ouvindo esses caras Toda essa Aí ao mesmo tempo Ouvindo banda de rumba De merengue Ouvindo muito Guaracha Muita música Vindo lá Da República Dominicana Então E aí a nossa música Então eu fui Eu fui buscando Fui trabalhando Só que O aprendizado vem Porque Trabalhando Tocando com grandes músicos Né Então a gente Foi aprendendo E aí Pô Eu já cheguei aqui no Rio Na verdade Nem falei isso A minha A minha grande chance Aconteceu Por ser descoberto Pelo Johnny Alf Eu fui descoberto Pelo Johnny Alf Em 1979 No projeto Pistinguinha Em Recife No Teatro do Parque Johnny Alf A Padre Ana Que estava se lançando E o Acordo Som Que estava no áudio Foi lá que eu conheci O Ari Meu parceiro A gente ficou amigo Que eu morava lá Na cidade Aí aquela coisa Do cara O músico local Vai sempre Quando tem um show O nego vai editado Para conhecer os músicos E pá Aquele negócio Chega lá Eu já estava Eu já tinha uma Eu já tinha uma ascensão Lá em Recife Porque o nego já falava A televisão lá Já falava de mim Assim O jornal Já tinha umas coisas De eu participando Dos festivais Tocando com artistas locais Assim Fazendo shows Assim Alternativo Naquela época Do movimento estudantil Aquela época toda Da década de 70 A época do jipe A época de Recife Estava sendo um movimento Musical muito forte Aí o Alceu Já tinha estourado Com o Valdanado Tacatende Nessa época É o Geraldinho Azevedo Também acontecendo Zé Ramalho Mas os caras Já tudo de Recife Só acontecendo Coisas assim De Então eu peguei Essa fase Então a minha música Surgiu daí Então eu fui Cada vez mais Ir no Rio de Janeiro Aí o Johnny Alf Me conhece Que é o grande pianista Johnny Alf Pra mim É o precursor Da Bossa Nova Pra mim Ele é o cara Que deu Começou ali Depois teve as influências De todo mundo E todo mundo Mas no meio Que o Daz Garrafa Era o Johnny Alf Que tava ali Que começou Essa coisa de introdução Tocando o samba De uma forma O samba O samba O samba canção No piano Com os acordes De piano Com acorde Mais assim Clássicos De jazz Então virou Um samba jazz Legal Então o Johnny Alf Que me trouxe Pro Rio de Janeiro Aí eu vi Pro Rio de Janeiro Com o Johnny Alf Pra tocar com ele Daí comecei Já foi uma experiência Velho Então eu tocando No bom gol Então quando eu comecei A tocar com o Johnny Alf Eu tocava Num lugar chamado Restaurante Teclados Ali na Lagoa Antigo restaurante Teclado Que virou Mistura Fina O famoso Mistura Fina Então eu tocava ali Que o Johnny Alf Fez um show só No teatro Que ele era muito Não era de viajar Já tava naquela fase Também meio descansadão E o pessoal Querendo fazer ele Voltar a carreira Não sei o que Era um resgate dele Aí ele fez um show No Sesc Tijuca Foi legal Funcionou legal Com o Bando Depois ele recuou Aí ele preferia Ficar tocando No teclado Piano bar Pra ele Com o piano acústico Aí eu ia pra lá Ganhar um trocadinho Com ele Eu na batalha Correndo atrás Pra morar aqui Moro ali Pingando aqui Pingando ali Que eu vim com a cara E a coragem Cheguei aqui Não tinha lugar onde morar Fiquei pingando aqui Pingando ali E aí o Johnny Era uma pessoa Que além de ser Pra mim Foi um Foi o meu maior Incentivo Assim dele Chegar e me trazer E a gente começar A fazer um trabalho Juntos E daí eu segui Mas eu ia tocar Com ele Bangu ali Então foi ali Que eu comecei No Bangu Já A minha cabeça Já funcionava Diferente Já saindo Daquela coisa Mais do Recife Aquela coisa Mais aguçada Jovem Eu cheguei aqui Com 23 anos 79 Eu tava com 23 anos Aí eu entrei No Gio 81 Eu cheguei Final de 79 Passei 80 Ralação total Só fui que ganha Na loteria Como eu falo sempre Entrar na banda do Gil Em 81 Com 25 anos Então eu já tinha Uma trajetória em Recife Já de percussão lá Tocando pra uma porção De gente lá Então o Johnny Essa coisa de improvisação Que o Johnny Tocava o piano De repente Era um áudio De repente Ele deixava só o acorde Pra eu fazer aquela improvisação Com o compasso de quatro tempos Com o compasso de quatro Entendeu Aí o Jardim Porque ele Eu era novo Ele achava Ele acreditava nessa coisa Ele viu uma coisa Como ele falou pra mim Essa coisa Do talento Dessa coisa natural Da garra Que ele viu Que eu era chegando Então eu Aí eu comecei A trabalhar ali Com ele Essas coisas De solar Solar e voltar Na cabeça do tempo Certinho Porque é tudo Tem que ser tudo Aí depois do Johnny Alph Aí começou a pintar As coisas pra mim Mas eu sou Eu sou Na verdade Informal Informal Isso é Não sou acadêmico Não Sim E Você falou aí Dessa questão do solo Às vezes eu peço Acadêmico Da faculdade Acadêmico sim Da faculdade Da vida Sim E aí eu peço Pessoal pra fazer Mas aqui a gente Fala de pandemia Mas fala de percussão De tudo Seria pedir demais Às vezes você fazer um Porque eu escutei O som das congas Você Tocou bonito Fazer um solinho Não Ficou ótimo Ah então sabe por quê Porque eu fazia ela Sem botar o fone Eu tava notando Que com o fone Fica melhor do que Pegar o som Daqui do celular Porque o celular Termina rachando Na verdade né Aham Sim Mas ficou bom Aí tem Eu tenho um pedal Que eu uso As notas Tem essa onda Tem uma onda legal também Essa é uma onda Só pra gente Sacar a afinação Agora pensa Entendeu Você bota o pedal a um Cara E aí você tá fazendo Uma onda Um samba Um samba De asfalto Nas congas Dividindo com as três notas Você vê que dá uma onda Diferente né Eu podia ficar só com as outras É isso aí Por aí vai É melodia É melodia É melodia Você trabalhar Por exemplo Isso aqui eu faço Aqui tá cinco Cinco notas Tô tocando aqui tudo Fazendo o intervalo De quarta De terça Quinta Sabe o que é bonito Tipo As suas notas Lindas Limpas E eu falo Que a percussão Geralmente Às vezes a gente Vê a galera Assim Você toca rindo Dá um prazer De ver tocando Tá feliz Fazendo som ali Isso é bom demais Parabéns É 24 horas É 24 horas Minha vida É Tem negócio Por exemplo Se você fizer um Vamos fazer Por exemplo Vou comprar Se eu quiser fazer um jongo Um jongo na conga Por exemplo Um jongo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Porque o jongo Você vê que o jongo A gente conta em três Confúcio 12 por 8 Porque ele tem um silêncio É Isso aí eu aprendi Isso aí é a informação Que eu tive com o mestre Que eu tive a ordem Também de De dividir palco Com o mestre Darcy do jongo Isso em 1981 Quando eu tive Assim Pô Pra mim Foi outro grande desafio Na minha vida De percussionista Por ter sido convidado Pelo mestre Robertinho Silva Pra participar Da primeira missa Dos quilombos Com o Milton Nascimento Que teve um evento Fantástico Em 1981 Em Recife Que tava assim Em homenagem Começando Foi um acontecimento Que era O primeiro encontro Da igreja Da igreja católica Com o candomblé E o Robertinho Tava na regência O mestre Robertinho Então ele montou Um trabalho assim Chamou o mestre Darcy O caboclinho Que faleceu Que era um Ogan Também Na macumba do rio O famoso caboclinho Eu conheci Que era o homem Da macumba E o mestre Darcy Foi quando eu conheci O mestre Darcy Que é o grande mestre Depois a gente ficou Eu acompanhei A luta dele Toda pelo jongo Ele frequentou Minha casa Algumas vezes Lá em Santa Tereza Eu morei 15 anos Em Santa Tereza Na Paula Mato O mestre foi lá Foi uma noite maravilhosa Um dia que ele foi pra lá A gente fez muito som Ele contou muitas histórias Do jongo E eu tive essa oportunidade De conhecer o jongo A partir do mestre Darcy Quando ele foi pra Recife Que a gente E eu tocava O Robertinho me botou Na época Ele falava O percussionista pop Porque o Darcy O Darcy E os dois Orgãs Faziam mais a parte Dessa coisa Do candomblé Porque foi uma ópera O mestre dos quilômetros Cantava pelo Milton Com coral E eu ficava nessa parte Da percussão Mas contemporânea O Robertinho De bater Então Essa foi um O lugar E daí o jogo Hoje em dia Eu sempre falo Essa coisa de executar Ele de uma forma Porque ele não tem Acentuação Aí hoje em dia Eu tocando Você já bota o pedal Você já bota o pedal Você já bota o silêncio Na verdade A gente vai se inspirando A gente tem que estar Sempre reinventando Sem perder a essência Entendeu Mas era isso Que o Darcy Por isso que eu achava Interessante No mestre Darcy Darcy Que legal Porque ele era Meio assim Criticado Às vezes até Não entendido Porque ele tinha Essa coisa Ele era músico Ele era do jogo Ele era um cara Que lutava Ali morando Naquela casinha Lá em cima Lá em cima Na serrinha No barraquinho dele Vivendo na simplicidade dele Lutando ali Que até hoje está lá Que a galera Que segue os netos Filhos Está lá seguindo a tradição Mas era um cara Que tinha de música Então ele levou o jogo Com a música Ele botou harmonia no jogo Ele começou a botar harmonia Instrumento de violino Botar instrumento de violão Começou a trabalhar E na época Ele falou O jogo Mas ele trabalhou isso Ele foi o primeiro A pegar Unir o jogo Com o contemporâneo Entendeu E levar para a escola Falar da coisa Ele tinha Ele tinha lance de musical De leitura Então ele Era importante por isso Porque ele não era só Aquela coisa Do tradicionalista Não O jogo Ele lutou Para tirar O jogo Nossa A gente está lá Se manter lá Criar a casa do jogo Lá Toda aquela coisa E levou o jogo Para o asfalto Levou para as faculdades Ele botou música No jogo Ele tem essa coisa De ser um percussionista Então O mestre da C Para mim Então essa jogada toda Hoje em dia Tem muitas levadas Que a gente faz Eu estou até Com a minha videoaula Porque eu tenho um link A minha videoaula É sobre essa coisa A percussão contemporânea É sobre como você usar Saber usar a percussão Em diferentes linguagens Musical Não só para usar no latino Não só no latino Você usar ela também No arco brasileiro Desenvolver ela Na música no geral Como eu Eu uso ela Claro Agora a gente tem que ter Outros instrumentos Que eu tenho ali Todos eles Eu procuro desenvolver O melhor possível Para chegar na hora Estou pensando Em gravar um carrão Aí Tem um carrão Aí Ah não Aí eu já vou Deixar de perder A gig Então Já que o carrão Virou moda E estou no modismo Você tem que acompanhar O negócio Porque a gente vive Da música Então se você Ficar parado no tempo Ficar ali para trás Você vai ficar para trás Então você tem que Acompanhar a tecnologia Hoje eu gravo Em banda de dub Gravo com a galera jovem Para que me chamam Porra mexe Que barato Vou lá e boto Minha percussão Porque é você Se enquadrar ali Se eu chegar lá Com um negócio Muito ortodoxo Aí fica aquele negócio Mas você tem que chegar ali Aquelas coisas do silêncio E o pandeiro O pandeiro para mim é isso Eu admiro muito A galera Eu vejo uma galera Muito boa Tem uma Sabe você Tantos outros Que eu vejo tocando O pandeiro E o trabalho Eu admiro O trabalho do Suzano Eu acho Muito legal Eu acho que Eu respeito Esse trabalho dele Cada um tem Sua linguagem Sim Não sei se eu vou Falar o nome certo aqui Val Grênia Ele está perguntando E o Ricardo Ricardo Tor Fala dele Nosso querido Saudoso amigo Ricardo Ah o Val Grênia Val Grênia É também um Conterrâneo Grande compositor Parceiro Está sempre aí Dessa época também Pô tem o Ricardo Tem o Ricardo Tem tanta gente legal Em Recife Que da minha época O Tito Livre Que partiu também Sua figura fantástica Tem o meu querido Tony Pereira Que foi Que me botou Na verdade Que era um grande Compositor Que eu fazia Um trabalho com ele Parceiro Que faleceu Ele foi muito importante Para mim Porque a minha primeira vez Que saiu meu nome No jornal Assim foi por conta Do trabalho que eu fiz Com ele Na divulgação Aí começou a surgir Repolho No jornal Diário de Pernambuco Nós fizemos Bastante coisa Lá O primeiro festival Da cantoria Em 1978 Que teve em Recife Para um vídeo Pela Globo A gente chegou Participou desse festival Só que nesse festival Particou com o Ricardo Silva Não sei se é o mesmo Porque o Val Grênia Está aí Se ele estiver assistindo Ricardo Silva Mandar um abraço Para o Ricardo Silva E mandar um abraço Para você aí Val Grênia Força aí meu irmão Para a galera de Pernambuco Para a Irmandade Isso aí Ô Repolho Assim a gente já está A hora com você Passa voando Porque você tem Muita história boa Dá muito tempo de lá Deixa eu te perguntar Algumas questões aqui Você está dando Aulas online Não? Está com seu método Vamos fazer aqui agora O pessoal Quer conhecer do seu trabalho Às vezes você estiver Dando aula Como é que Fala para a gente Como é que você está Se vivendo na quarentena É eu estou Na quarentena Estou em casa Não estou dando aula não Que aí eu terminei Entrando nesse negócio Da videoaula Com parceria com O querido Jorge Casagrande E aí eu estou Estou trabalhando Nos projetos Entendeu? Porque eu estou com o projeto De fazer um disco Um disco Meu próximo disco Eu já tenho Esse último que eu mostrei Da música do Naná É o sexto disco De carreira solo E agora eu estou querendo Fazer um disco Mais um disco conceitual Um disco mais percussivo Que eu quero registrar Todo esse meu acervo Que eu tenho aqui De percussão De instrumentos Com sons incríveis Tem dois instrumentos Da Indonésia A Deribak É hebraico E tem vários Tem coisas aí Da África Ocidental E tal E aí os brasileiros Estão fazendo um disco Com uma visão Bem Uma coisa étnica Entendeu? Assim uma coisa Circussiva Mas Mais com Com a Com a A sonoridade Essa sonoridade Que eu gosto de trabalhar Com essa coisa urbana Pop Com essa Com essa sonoridade Dumb Com essa coisa De Os anos Eu tenho agora Eu estou com 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 SPD SPD One Da Holland Que eu trouxe de Portugal Quando eu fiquei Seis meses em Portugal Em 2018 Aí aproveitei É interessante Então eu estou trabalhando Ele aqui Estou trabalhando Os arranjos das músicas Já tenho Já estou com seis Seis temas Mais assim Aí eu fico trabalhando aqui Gravo Gravo de violão Componho a música Pego o violão E gravo E eu não tenho Eu não estou com estudo em casa Infelizmente Eu não Estou até pensando Assim que a coisa aliviar Porque não está fácil Esse negócio A gente não está tacando Não está cão Então fica contando Só com direitos autorais E com uma coisa ou outra Essa coisa emergencial Que a gente Pô Eu sou músico Então Tem que aproveitar Tem que ter Se é direito A gente tem que Não pode abrir mão Dos nossos direitos Entendeu? Na verdade A gente paga muito imposto Isso não é nada Era para ser muito mais Do que isso Com certeza Esse auxílio Então eu estou estudando As músicas Estou trabalhando Os arranjos Já está quase Está tudo Já está tudo Já estou Não vejo a hora De ir para o estudo Entendeu, cara? Mas não está dando Para ir para o estudo ainda Por causa dessa coisa Então Eu estou pensando Eu estou mais nisso Aqui em casa No momento Eu estou muito nisso De ir trabalhando isso E a perfeição Na relevada Que eu quero gravar Com esse meu set Aqui Que é um set Não sei se vai dar para ver Não sei se você já viu Esse meu set Está vendo? São três coras Começa por ali Assim Está vendo? Caixa Aqui é a caixa Ali eu tenho A coisa do tamborizão Aqui Aí vem o bongo A conga O timbalo Está aqui na frente Que fica na frente Da conga Aqui na frente Com pedal A conga E aqui vai ter Uma alfaia Por enquanto Tem um ilu aqui Fazendo a quarta conga Porque aí Eu trabalho com esses elementos Uns elementos Que eu faço aqui Quer ver? Só para ter uma ideia Porque eu estou trabalhando E aí eu venho trabalhando isso Que é mais ou menos Essa coisa aqui Assim Por exemplo Deixa eu ver Só para ter uma ideia Porque também É uma forma Porque nesse meu trabalho Eu não estou usando batalha Então eu uso Essa coisa da percuteria Que foi uma coisa Que eu desenvolvi Na época Em 1990 No meu show Com o Pepeu Gomes E o Moraes Moreira Lá em São Paulo O trabalho acústico Que saiu esse disco aqui Gravado ao vivo No Japão Foi nesse disco aqui Que eu tive que Fazendo Esse trabalho é fantástico Que foi a nossa Turneia no Japão O acústico E aí lá Eu montei Botei um pedal Botei as coisas de bateria E comecei a misturar A situação Porque tem umas palavras Que você pode fazer aqui Essa onda Ele também tem um vaso Com essa baqueta Você também toca E por aí vai O disco vai ser Muito baseado Nesse sete Aí é interessante Porque como não tem estúdio Que eu estou tentando Até ver Se tem uma possibilidade De conseguir Pegar uma interface Com dois canais Porque aí eu posso fazer Tudo aqui Com o teu computador Legal E fazer as coisas E aqui minha sala É uma sala Na verdade Eu estou aqui No segundo andar É uma sala Praticamente ela tem Redação É um estúdio Então eu tenho tudo Montado aqui Que legal Maravilha Aí eu faço Estou com a composição Já pronta Aí eu pego Gravo no celular O violão O tema todo É muito doido É um laboratório Depois eu pego Esse celular Passo pro computador Aí fica MP3 Aí depois eu boto Aqui Eu tenho uma caixa Aqui de amplificada Aí eu ligo o computador Na caixa amplificada Solto o violão Que já está gravado Aí boto as levadas Que eu tenho que fazer Junto com o violão Aí já vai Aí depois já vira Uma segunda gravação Aí já fica ali Um violão Que aí eu gravei O violão O áudio O áudio Do computador Que é só o áudio E gravei o meu áudio Em cima daquilo Aí no celular No celular Aí por aí vai Pra poder ter a ideia Da Então os temas Estão bem Maravilha Tem 5x4 Vai ser um negócio Então eu estou muito Envolvido com isso Entendeu Sim E esse aqui E esse aqui Ó E esse aqui Eu ia mostrar O meu livro Sim E a galera Esse aqui é meu livro Niu galera É meu dicionário Como pesquisador É um dicionário De vídeo Instrumento de percussão Esse dicionário É um trabalho Um trabalho Que foi Que ele surgiu A partir das minhas pesquisas Durante esses anos Viajando Por tudo que é lugar E A pesquisa Sobre a origem Dos nossos ritmos E dos nossos instrumentos De percussão Então tem Desde os instrumentos Do Brasil colonial Desde o primeiro Aduf Que é o primeiro pandeiro Que chegou no Brasil Chamado Aduf Que é um pandeiro Que ele tem origem árabe Porque a gente sabe Que o árabe Dominou a polícia Ibérica Desde 711 Ficou até o século V Então toda a cultura portuguesa É fundamentada Na cultura árabe A cultura portuguesa A cultura da A cultura Da Espanha Tudo é Vida o árabe Então lá Esse instrumento Aqui eu trouxe O Aduf O original Que é esse pra aqui Eu trouxe de Portugal Ele tem pele Dos dois lados Hoje em dia Aí tem um tal Um americano Uns caras aí Resolvem Os caras começam A reinventar o negócio E dá nome Agora os caras reinventaram Chamam ele Ossandrano Como fosse Pra fazer Na verdade ele é Maravilha Ele tem A essência Que é pele Dos dois lados Esse foi o primeiro Que o pandeiro Que veio Através da igreja Da igreja Que é usado Para o islâmico Ele é usado Também Em cerimônia religiosa E o português Cara Eu vou O negócio é o seguinte Bicho Eu tô olhando aqui Já passou 59 minutos Já daqui a pouco Vai cair de novo Agradeço demais Cara Desculpa Eu tenho que parar Assim Mas é O Instagram Ele cai Né Deus me pague Obrigado demais Agradeço Pela paciência E maravilhoso Viu Muito obrigado Pela presença Obrigadão Aí meu irmão Tudo de bom Muita força Viu Muita força É pra você Entendeu Saúde Se cuide Entendeu E logo mais A gente vai Superar isso aí E vamos estar juntos Com certeza Galera Obrigado aí Pela presença Infelizmente Nós vamos ter que acabar Mas já fica Ideia Pra uma próxima live Maravilha Beleza Grande abraço Valeu Fiquem com Deus Valeu Um abração Galera Um abração Pra todo mundo Axé Isso aí Valeu